Guitarra Yamaha Pacifica, qual a minha opinião sobre ela? Tô aqui com uma guitarra Strato da marca Yamaha, modelo Pacifica E os pontos que eu tenho pra falar dessa guitarra, que no meu ponto de vista, são importantes você saber Já fiz diversas vezes regulagem nesse modelo de guitarra E essa é uma guitarra muito massa, cara, é uma guitarra que realmente vale a pena Mas primeiro eu vou falar dos pontos que eu não gosto muito desse modelo aqui O primeiro deles é o acabamento do braço, eu não curto muito esse tipo de acabamento Ele é um verniz fosco, eu acredito que eles aplicam em um verniz PU fosco Mas pode ser também uma cera ou um óleo, mas essas guitarras de série, de produção, geralmente é tudo verniz PU Então eu acredito que seja um verniz fosco aqui, mas é uma camada bem fina E geralmente esse verniz sai fácil com o tempo, e aí começa a manchar todo o braço E com a sujeira da mão, a madeira vai absolvendo e vai manchando todo o braço Essas tarraxas eu não gosto muito, é esse modelo que remete ao modelo antigo E ela é uma taxa que chama